Como que estava o seu inglês quando você entrou? Porque o pessoal sempre fala assim, meu Deus, não vou conseguir trabalhar, vou conseguir trabalhar e começa a gerar uma ansiedade, né? Você já sabia os termos administrativos? Você já tinha inglês administrativo? Você já tinha inglês dessa área? Como que era isso? E como que foi para você aprender? Não, eu não tinha nada. Eu tinha assim, do inglês do dia a dia, meu inglês era bom, porque depois que virou a chavinha lá, quando eu comecei no restaurante, eu realmente desenvolvi muito bem, eu fiquei muito feliz por isso, mas assim, o inglês técnico, né, que vai de cada área, eu não tinha nenhum, eu nunca tinha trabalhado em administrativo. Então, assim, às vezes eu me senti um pouco ignorante, né, na verdade, porque tinham vários termos, até no sistema mesmo, ou eu recebia um e-mail de cliente pedindo certos documentos e tudo, aí eu ficava assim, cara, se eu perguntar, ah, eu vou parecer ser muito ignorante, muito idiota. Se eu não perguntar, rola de eu estar fazendo um erro, mandar coisa que não tem nada a ver e depois vai pegar mais mal para mim. Então, o que eu, assim, o que eu conseguia clarear no Google, eu clareava, eu jogava ali rapidinho, ah, isso aqui, beleza, então vamos lá. Mas tinha certas coisas que realmente eu tive que perguntar e eles tiveram todo carinho de me explicar. Eles nunca, assim, me diminuíram ou me fizeram sentir diminuída, assim, ridicularizada por não saber os termos técnicos, de qualquer forma. Então, vamos lá.